E aí garotos e garotas, sejam bem vindos ao meu canal de Filipe para Meninos e hoje eu estou mostrando como eu sou um youtuber, eu sou um youtuber porque Yasmin me ensinou como gravar vídeo para o youtube Você aperta no youtube primeiramente, aí você aperta, está vendo essa camerazinha vermelha no canto que tem um tour pela minha casa e do lado desse tour pela minha casa tem a camerazinha, então bora clicar nela Aí você aperta na camerazinha de cima, que é o que eu estou gravando, olha minha mão, minha mão, é eu estou gravando, aí você aperta, aí tem uma câmera Você grava, aí, aperta, aí, olha, você, você vai aqui Desculpa, tá, você vai aqui, aperta, é, na câmera dá Você aperta aqui, aqui nessa camerazinha também, aí, eu não vou postar esse vídeo Aí, tá gravando, aviso Aí, aí, tá gravando, aí tem uma pausa ali Ali tem uma pausa, que você pausa o vídeo É, vamos nessa Então pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, dá like, se inscreva no canal Então, tchau